Bom dia Bom dia Fala aí pessoal, aqui é o Aquilo Eita, deixa eu recomeçar Bom dia pessoal, aqui é o Aquilo Iniciando uma gameplay aí Sextando, né Com PUBG, né E lembrando, nunca abro um guarda-chuva Em um lugar fechado, cara, você já deu esse azar Acho que eu dei esse azar ontem, cara Ontem eu variei a noite aqui Eu fui abrir o guarda-chuva Fui dar um pulinho na rua Aí eu fui no guarda-chuva, ele tava Sabe quando ele tá meio largado Você abre e fecha de novo Pra ele fechar certinho, eu fiz isso Aí aconteceu um bagulho aqui com o meu monitor Ele ficou rosa E variei a noite toda tentando solucionar O problema, né Achando que era a placa Achando que era o monitor Achando que era o cabo Eu sei que eu troquei cabo Aí na hora que eu investi o negócio Eu tô normal Tipo, eu ia ter sido um mau contato Eu fui no monitor principal Mas vamos aí, cara Né? Semana de chuva A gente fica com o guarda-chuva, né? Pra lá e pra cá A gente não pode abrir, né? De repente isso dá azar De repente isso é verdade mesmo Pô, mas você que estiver passando pelo canal Dá aquele follow aí, maroto Né? Dá aquela... Dá aquela força aí pro paizão Hoje aí, ó Na canta o meu cachorro, né? Tá o Toby Toby vira lá Tá jogando no meu lugar, cara Eu só tô narrando Ele não fala, né? Então eu fico narrando Enquanto ele joga De repente ele joga melhor do que eu Com certeza Vamos ver aqui Onde eu caio Qual partida Pega um squad Que o pessoal fala Um squad de mudinho Um squad com o irmão Ou aquele squad Que o cara pega o carro Mete o pé E te larga pra trás No gás Depois você fica bolado Fica com vontade de matar ele Né? Pra também Atrapalhar É que o cara Meio que te mata Pô, não tem Tem partida não, cara? Trinta segundos Também, ó Tô lá no TikTok Como ó que louco, né? Tô botando os cortezinhos Que eu faço Tô aprendendo, cara Tem muita coisa pra aprender Muito pouco tempo Agora acabou as férias, né? Então De vez Acabou as férias Hoje aconteceu um fato Então tô trabalhando de casa Eu trabalhei em casa Já fiz o que eu tinha que fazer Agora Tô liberado, né? Trabalhei na parte da manhã Eu só sei que eu fiquei muito bolado, cara Tô bem vendo um vídeo aqui Desculpa Tô com a tosse ferrado Configurando um negócio aqui Daqui a pouco A tela de uma piscada Pô Tudo meio rosado Aí o caraca Aí vai ver vídeo Vai ver não sei o que Pelo que os vídeos Nenhum deles falam O que tem É só com o monitor Tipo o monitor antigo Pra aquela saída VGA Aí bate desespero, né? Aí sei lá o que aconteceu Aí você olha pra placa Pra placa de vídeo E fica Não é a placa de vídeo Que tá bugando Aí dá aquele outro desespero, né? Mas enfim Papai do céu Acho que fez isso Pra me acordar Aí eu falo assim Que eu dou um susto Naquele cara Que tá jogando O cara aqui já deslogou Não sei também Que tiveram a live Os caras já saltaram Eu também passando pela live Daquele feedback aí O áudio tá bom A qualidade Sei lá E a gente tá aprendendo Então Tudo vai ser Na tentativa e erro Os ajustes E tudo mais A gente só quer tentar Fazer o melhor Pra que vocês se divirtam Enquanto estiverem assistindo a live Eu cair aqui na casa do chapéu Eu cair no lugar que não tem nada Só tem container Tem um carro bem ali Cara que não tem nada Eu cair na lixeira Cai como é que aqui na Pipole Cai no bagulho de paintball Eu cair no papel Percego Eu cair no papel O que é isso? Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. 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 3 círculos Eu morri Peguei seu chip mano Saiu aqui do jogo, beleza Saiu do jogo aqui só assim Vou tentar Estou saindo da C Caraca, eu não sei me guiar não, olha só Ai porra NOOOO Um kit Não tenho Ih derrubuei, derrubuei Valeu Caraca, 3 ali Pelo menos derrubuei um Pelo amor de Deus Na próxima partida acho que vou prestar mais atenção Diferentão né bbzinha Nossa eu não fiz nada no instrumento Tô dei dano O pessoal do celular né podia otimizar bem pra Pro jogo né ficar maneiro também né dar uma diferenciada Desculpa Tchau 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 Água Tchau 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 E aí E aí E aí E aí O que é esse lado não é meu? O cara tá com ventilador dentro da boca. Aí tem um cara aqui com ventilador dentro da boca. Pô, ainda tô com aquela tosse, Storm. Quando a gente começa a falar dá vontade de tossir com aquele pico, dando aquela coceirinha na garganta. Cara, esse mapinha dele é muito bacana. Parade é muito da hora, cara. Tchau. 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 A Bibi só fica rindo da minha cara lá. São quatro monitores, né? Dois do jogo e dois que refletem a minha cara. Mas depois não consegue dormir porque fica com uma assustada. Não, depois eu vou. É que eu não consegui. Eu vou jogar um tempo aqui. Eu vou ter que ir na rua, cara, porque eu tô cheio de fome. Eu tô com a maior preguiça de fazer comida. Eu vou jogar um problema. Eu vou jogar um monte de fome e um boate, né? Eu vou jogar um monte de fome de fome e um boate. É uma corrida uma boa ideia. Um ano e outro. Um ano. Um ano. Eu fico meio agoniado nesses mapas de prédios Aqui fica o tempo Vou pegar bastante pit médio Esse pacote de aimer sabe para que é esse troço? Ah, o mod está... Ai diacho Deixa eu ver aqui Ah, o bibi sabe o que que foi? Porque Né Quando Começar a divulgar para a molecada A molecada gosta de PUBG Se souber que eu jogo eles vão vir aqui, né Então Ai vão xingar, os moleques vão ficar xingando Vão me xingar Vão fazer aquilo tudo Né Ah, então eu botei esse mod ai bem Bem completo Já estou aqui muito tempo no prédio Eu tenho que ficar ligeiro, né? Porque você lembra do tempo da escola? A galera xinga xinga palavrão Se o pessoal ouve o professor falando palavrão Com aquilo ali vira história Para o resto da vida Para eles contarem Então eu fico assim, caramba Vou fazer live me controlando, né? Controlando a língua Mesmo que seja difícil pra caramba Desculpa Esse barulho ventilador do cara tá sítio Ah, é, tem o pessoal que, mas eu também sabia que é sorte, Storm, tem uns caras que xingam, né, numa boa, a molecada leva numa boa, cara, mas tem uns caras que às vezes xingam, os moleques que não gostam não, cara, eu costumo não xingar, né. Geralmente é ruim, acho que eles nunca me ouviram falar palavrão, cara, nem assim, ficar estressado com a turma, o meu objetivo não é ficar estressado não, cara, é trabalhar de boa lá, passar o que eu tenho que passar, né. Mas é que eu evito xingar mesmo. Ah, eu falo gira pra caralho, aí gira eu falo, gira eu não consigo controlar não. Eu falo muito, pego, vamos fazer esses bagulho, pega a visão, gira de morro mesmo. Pô, aqui tá lotado de multimédia. Tudo quanto é gira de... De comunidade eu falo. Eu não consigo não falar, é muito, muito complicado. Se todo conviveu, eu acho que falando o gira a galera vai entender. Mas às vezes é mais prático. Ser louco. Ah, mano, esse barulho do ventilador tá atrapalhando, não dá pra ouvir outro. Nada. Não vi o som do jogo, não. Pior que não tá mostrando aqui quem tá com som. Caraca. 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 Ah, é? Ah não, isso mesmo. Minha coroa detestava que eu falasse palavrão. Eu também nunca ouvi muito de falar Aqui na igreja é um bom lugar para tampear Fica aqui durinho Ainda dá para pegar o dinheiro do dízimo É difícil a berça para se enxigar A gente escuta todo mundo falando, é normal ter ouvido e ficar habituado a falar aqui É da torre da igreja porque não tem para onde ir Abaixa boneco Chucky Qual? Aquele cara cozinheiro? Foi bem que eu queria arrumar um rato que cozinhasse Ficar feliz É uma pessoa Tem outro lá perto da fumaça na pedra Calma que eu estou correndo para ela Tem cara dando tiro em mim Oh guys, oh guys, oh guys Não, mas lembrou do Ratatouille Mas bem que eu queria ter um bicho que fizesse a minha comida aqui Fui o dinheiro Ai Storm, aqui eu estou me aperfeiçoando e ficar vendo quem está marcando o player E de mira eu estou péssimo E de mira eu estou péssimo E de mira eu estou péssimo E de ir para ver se está ruim E de mira eu estou péssimo É a mira que está ruim É uma mira, que está ruim Eu vou olhar essa animação que agora eu esqueci. Até que eu queria ser mal, mas eu não consigo ser. Eu sou maluco mesmo, mal eu não consigo. Qual o problema é isso? Qual o Storm, tem uns vídeos aí na internet. É lá, eu não roubo daqui. Agora uma coisa que eu reparei nos vídeos da Beca, que está dando aquela mensagem de áudio silenciado. Poxa, eu estou achando que a Twitch está bugadona e está bugando esses áudiozinhos e está ferrando o vídeo da galera. Mira, todo mundo. Eu já uso mira naturalmente para nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos agora eu estou enxergando melhor. Tiro vindo na direção do meu ponto. Não, não, está vindo nessa direção aí. Tem os caras que estão fantais. Vira não, cara. Vira não. 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 Vira não.